Não me engançarei de cantar Louvores ao meu Criador A paz que me faz exultar É fruto do Seu amor Glória, glória Louva Jesus do ferro Por Ele serei bem-se, Senhor Oh, glória ao meu Eleitor De quando Jesus me chamou Não cesso de dar-lhe louvor Foi Ele que me exaltou Bendito é Cristo, Senhor Glória, glória Louva Jesus do ferro Por Ele serei bem-se, Senhor Oh, glória ao meu Eleitor Glória ao meu Criador Glória ao meu Criador Glória ao meu Criador Glória ao meu Criador